Fala rapaziada, eu estou aqui com o Davi Vieira, recebi essa visita ilustre aqui no Abirre Andojo, na Toca dos Cachorros. E aí depois de um amasso que ele me deu aqui, o mínimo que ele podia fazer é mostrar uma técnica pra gente. Então eu espero que vocês aproveitem. Valeu galera, vamos nessa. Eu gosto muito de ficar nessa forcinha, com os ganchos, trabalhando com os ganchos. Eu gosto de ganhar a lapela e toda vez que eu dou a lapela, eu fico meio que fico lá e me fico travando aqui no chão. Eu fico travando aqui pra ele não voltar. Ele vai tentar voltar nessa linha aqui. Geralmente ele se sente à vontade porque ele pega o meu joelho, alguma coisa aqui assim. Pra mim é o que eu quero mesmo, eu fico travando ele aqui. Aí o que eu faço? Ou eu venho abaixo do braço ou eu venho aqui por cima. Por cima é até mais fácil porque ele está esgrimado, ele está se sentindo bem. Então o que eu faço? Eu travo aqui na faixa, travessa quando ele eu vou jogando, ó. Só que quando eu for jogando eu já jogo pra cá, troquei meu pé, tava no gancho, tô aqui pra cá. Ficar aqui, ó. Com esse braço. Aí daqui é o seguinte, vou com o braço dele aqui, eu vou fazer um giro, ó. Girei e passei meu pé aqui, ó. E eu já caio pegando o ombro dele. Tá bom pro meu pessoal? É, ó. Tá bom pro meu pessoal? Tá bom pro meu pessoal? É, ó. Gosto muito bem. Ó, tô aqui por dentro. Ganhei, ó. Fiquei travando aqui, ó. Essa aqui ele vai me esgrimar, ele vai querer ficar por dentro aí, ó. Tá? Deve ser um tempo pra ganhar, sabe? Porque aqui fica mais fácil de levar, mas pra mim não é bom assim. Eu venho aqui, ó. Vem na parte. Eu venho jogando, ó. Sento, venho jogando, jogando, jogando. Tiro meu pé, boto pra fora. E paro aqui, ó. Agora daqui eu passo a minha perna pra cá, ó. Jogo aqui, ó. E já caiu o final. Eu jogo pra essa posição aqui, ó. Price do it. Vem! No! Vem! Vai, Lu! Obrigado.